Shalom, meus amados! Você já meditou no Salmo 23? Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para meditarmos juntos nessa preciosidade da Palavra de Deus. Eu queria falar hoje sobre o Salmo 23. Eu vou fazer diferente hoje. Na verdade, eu trouxe aqui o Salmo, eu vou ler junto com vocês e a gente tirar umas pérolas preciosas. Porque há muita incompreensão a respeito do Salmo 23 e do Salmo 91. Quem sabe eu não faça um vídeo também do Salmo 91. Muitos, até dentro da igreja, acreditam, têm usado esses Salmos como uma espécie de mantra. A Bíblia está sempre aberta nesse Salmo, então se ela estiver aberta ali, Deus está protegendo minha casa, tudo vai dar certo. Ou então a pessoa recita consecutivamente esse Salmo, achando que tudo vai dar certo. E Jesus até diz, né? Não praticar orações repetitivas. Não, não é assim. Sem entendimento, nada vai dar certo. É óbvio que quando a gente fala a Palavra de Deus com entendimento, aí é diferente. As coisas mudam. Então, olhe bem, vamos começar? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que declaração linda. Antes da gente começar aqui, a gente tem que entender quem escreveu esse Salmo. Esse Salmo foi escrito por Davi e a maioria dos teólogos consideram que ele escreveu esse Salmo antes de receber a coroa de rei. Então, Davi está escrevendo como alguém que entende a parte de pastoreio, porque ele era pastor de ovelhas. Vocês lembram dessa parte? Então, ele está escrevendo aqui e usando figuras de linguagem de um pastor para escrever esse Salmo. E agora vai fazer toda a diferença, porque ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí já começam as interpretações erradas. Muitos usam essa passagem para querer falar de um evangelho da prosperidade, por exemplo. Nada vai me faltar, eu vou ter tudo. Eu tenho um carro, eu tenho paz, eu tenho o que eu quero. É tudo. E outros já usam outro ponto para dizer assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar coisas boas, como também não vai me faltar coisas ruins. Davi não escreveria, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, dizendo uma coisa desse tipo, que não vai faltar coisas ruins, da maneira que ele escreveu aqui. Não é nada disso. E eu fui procurar um rabino, acredite, e eu fui perguntar a ele por que os Salmos, eles estão no livro do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então o hebraico é uma língua que não dá para traduzir ao pé da letra, é uma língua sonora, de interpretação. E esse rabino me disse assim, olha, o que é mais provável que o Senhor falou aí é, O Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Estão entendendo? Uma outra forma de você dizer isso é, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então essas duas formas, que são muito parecidas, essas sim refletem a realidade do que Davi quis dizer e refletem inclusive o que Jesus Cristo falou lá para frente para Paulo. Ele disse, olha, não vou tirar seu espírito. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, eu não te faltarei. Ou seja, você não terá falta de nada. Lembra que ele diz em outra passagem também? Cuide do reino de Deus, faça as coisas do reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quais são essas coisas? Leia o capítulo. Ele está falando tudo isso que vocês necessitam do alimento. Se você precisa de um transporte, eu vou prover. Se você precisa disso, eu vou prover. Para os meus fosprósitos, para o reino de Deus. Por quê? Porque a minha graça é suficiente. O Senhor é meu pastor. E a graça dele é suficiente. Vê como tudo muda? Que coração grato de Davi. E aí vamos para frente, porque eu vou falar rapidamente desse salmo, de um dos versículos mais conturbados, mas um dos versículos mais lindos e importantes. E ele continua. Deitar-me faz em vários espastos, guia-me mansamente a água tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça. E tem uma parte que ele fala assim, Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Novamente a figura do pastor. Vocês veem? Deus é quem nos guia ao lugar tranquilo. Todo deserto tem um fim. Deus, você que está aí nesse deserto, nessa tribulação, você pode hoje pegar esse salmo e ler em voz alta e dizer assim, Ele me tira desse lugar e me coloca num lugar tranquilo. Basta eu confiar nele, porque a presença dele é suficiente, porque nada me faltará, porque Deus não faltará em minha vida. E existia um vale naquela época. E esse vale, gente, tem um vale aqui, uma montanha desse lado, uma montanha desse lado. E esse vale, ele passa aqui, entre essas duas montanhas. E tinha uns saqueadores dos dois lados. E o nome desse vale era Vale da Sombra da Morte. Porque as pessoas, principalmente mais à noite, quando passavam por ali, eram mortas, eram assassinadas, eram roubadas para levarem todas as suas cargas, todo o seu ouro. Então, o que Davi está dizendo é, ainda que eu passe por um vale desse tipo, ainda que em sua vida tudo esteja desmoronando, que você não enxerga mais nada, só morte, a vara e o cajado dele vão te consolar. A vara no pastoreio, ela corrige, né? Ela bate ali na ovelha, ela vai corrigir o caminho para andar no lugar certo. E a vara guia, o cajado vai guiar. Então, o que ele está dizendo é, não importa, Senhor, o Senhor pode me castigar, o Senhor pode me direcionar, melhor dizendo, o Senhor vai me consolar. E Jesus Cristo, quando morreu e foi para o céu, quem ele mandou? O Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo de consolador. Então, ele vai te guiar para lugares tranquilos. E agora, para finalizar, eu queria falar da parte mais linda daqui. Isso aqui é lindo demais. E isso aqui é o mais deturpado que a gente vê até em louvores, gente. Perceba no versículo 5 do Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí vem o chamado gospel vingativo. Deus vai te colocar na frente dos inimigos e eles vão ter que ver você se levantar. Eles vão ter que ver o que Deus falou contigo. E aí tem louvores que cantam isso. É o maior absurdo no mundo, né? Quando Jesus diz, amem os seus inimigos e orem. Orem para que eles se convertam. Isso aqui não tem nada a ver com isso. Isso aqui é uma coisa tão linda que vocês vão ver agora. Porque a gente estava no Antigo Testamento. Quando Jesus veio e os discípulos perguntaram a Jesus, como a gente deve orar? E Jesus escandalizou. Ele começou e falou, Pai nosso que estás no céu. E todos se escandalizaram porque ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai. E Davi viu Deus como Pai. Quer ver? Davi, ele era, e também em todos os livros, em todos os estudos, considerado por quase todos os teólogos, ele era um filho bastardo. até na hora de sentar na mesa, ele não sentava na mesa com Jessé, com o pai dele. Vocês lembram que Samuel, ele chega para ungir um da casa rei. E aí vem Eliabe, vem os filhos mais altos, mais fortes, e Davi era ruivo, baixinho, totalmente diferente dos outros. E aí, ele chega lá e diz assim, é esse aqui. Aí Deus fala, não é esse. Aí cadê o outro filho? Vai chegando o outro, não é esse, não é esse. E acaba todos os filhos. Ele diz, não tem mais nenhum. Aí, mas não tem mais nenhum mesmo? Samuel pergunta para Jessé. Ele diz, olha, tem um lá. Mas, ele está lá cuidando das ovelhas, matando os ursos. E, aí, Samuel vai falar assim, por quê? Porque o bastardo não senta na mesa, junto com o pai. Ele vai comer depois, separadamente. E aqui, ele vai dizer, ninguém senta na mesa, antes de chegar, aquele, que eu ungirei, rei. O que Davi está dizendo aqui para Deus, é, você, Senhor, o Senhor, coloca uma mesa, na frente dos meus inimigos. Eu sento na mesa, contigo, e o meu cálice transborda. É claro que tem uma figura aqui, apontando para Jesus Cristo, do sangue derramado, mas, o que ele está dizendo aqui, é, o cálice, o vinho, ele representa alegria. Então, o que ele está dizendo aqui, a alegria dele transborda, o cálice dele transborda, porque ele senta na mesa, com o pai. Bastardo não senta na mesa, com o pai. Se ele está dizendo, que ele senta na mesa, com Deus, na frente de todos, que vão contra isso, ele está chamando Deus, de pai. Porque apenas o filho, senta na mesa, com o pai, e não o bastardo. É de arrepiar, né? Davi, uma pessoa que matou tanta gente, que foi guerrilheiro, uma pessoa que errou tanto, ele era um homem segundo o coração de Deus. porque Deus não olha como o homem vê, Deus olha o coração do homem. E Davi era totalmente entregue a Deus. Ele estava dizendo, minha vida é tua, eu sou seu filho, e por isso, por isso, de nada, terei falta. E aí, vai terminar assim, certamente, que a bondade, e a misericórdia, me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias. certamente, gente, que toda a bondade e misericórdia de Deus, seguirá ele. E ele habitará na casa do Senhor, por todos os dias. Aí, eu vou roubar, e fazer um link com o Salmo 90, por isso que ele diz, ainda que eu habite no esconderijo do Altíssimo. É lindo isso aqui, não é gente? Não ainda que eu habite no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Ornipotente descansará. Ele diz, e habitarei na casa do Senhor. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e por isso, na sombra do Senhor, eu descanso, porque nada me falta. É lindo, não é? Se foi lindo para você também, compartilhe esse vídeo para atingir mais vidas, e clique no link aí, para adquirir mais conhecimento, fazendo nossos cursos. Deus abençoe a sua vida, e tenha fé, que essa situação, só Ele pode mudar, e a graça dEle é suficiente. Amém? Até o próximo vídeo. Shalom. Fiquem com Deus. Amém.